Gênesis no lar, evangelho no coração, mais uma manhã de bênçãos, de envolvimento espiritual, de acolhimento pelas faixas superiores em Deus, que nos acolhem nesse momento em que elevamos o pensamento, o sentimento, em busca do intercâmbio bendito, e a promessa se cumpre. Jesus dissera que todas as vezes que pedíssemos, que orássemos, que batêssemos, a resposta viria. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma fala do Espírito de verdade quando diz Mensagem contida no Evangelho, capítulo 6. Cristo, Cristo Consolador. Agradecemos, portanto, Jesus por estar conosco, instruindo e consolando, pois somos os pobres deserdados, almas que necessitamos de Ti. Gênesis no lar, nesta manhã, nos oferece mais um momento de esclarecimento e de oração, com o tema Ofensas e ofensores. Nós vamos dar prosseguimento na leitura que Allan Kardec nos conclama, para fazer do Evangelho, e ele dá uma sequência especial para contextualizar o capítulo 17, Predições do Evangelho, hoje com o tópico Cidades Impenitentes, lembrando que nós trabalhamos tópicos anteriores, como a morte e a paixão de Jesus, a perseguição dos apóstolos. Quando Jesus traça um roteiro, um roteiro de trabalho, um grande projeto que envolve os indivíduos e a coletividade humana. Ele estabelece uma metodologia de trabalho, onde os discípulos iriam vivenciar o Evangelho, inclusive teorizando, como Paulo de Tarso fez, escrevendo cartas extraordinárias, verdadeiros roteiros, condutas, estudos psicológicos, que antes eram tidos como textos doutrinários, mas sob o ponto de vista apenas teológico. E hoje, com o advento do Espiritismo, são verdadeiros tratados para entendermos a psicologia humana, valores, virtudes e sabedoria. Então, o tópico de hoje, Cidades Impenitentes. Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24, o texto diz assim, aspas, Então ele começou a fazer reprovações a cidades nas quais tinham feito muitos milagres, por não terem se arrependido. Porque se os milagres que aconteceram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidon, A longo tempo, eles teriam feito penitência, vestido-se com sacos e cobrindo-se com cinza. É por isso que vos declaro que no dia do julgamento, tiro e sidon serão tratados menos rigorosamente que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-á sempre até o céu. Tu serás aviltado até o fim do inferno. Porque se os milagres que foram feitos no teu meio tivessem sido feitos em Sodoma, Ela subsistiria, talvez, ainda hoje. É por isso que te declaro que, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Mateus, portanto, 11. Amigos, amigas, Numa manhã que abre para nós tantas possibilidades, Que bênção receber esta orientação. Que o Espiritismo nos inspire nesse momento e que tenhamos sabedoria para acolher a mensagem. Jesus está fazendo um alerta. Ele endereça uma mensagem para aquelas cidades que ele fez muitos milagres. Mas, na observação de que seus feitos não tinham sido compreendidos, Que não tinham, na verdade, surtido o efeito naquele momento, Pois não geraram arrependimento. O arrependimento é um diálogo muito importante no processo evolutivo. O arrependimento abre uma reflexão sobre humildade, gratidão, percepção do benefício recebido. Só se arrepende quando se comete um erro. E o erro, ele precisa de ser compreendido. Porque, senão, ele não tem valor nenhum. Você continuará errando. O grande lance é aprender com cada lição. Então, Jesus, quando inicia a Boa Nova, a sua pregação em nível público, Nós temos um paralelo histórico importantíssimo, De uma alma considerada como a que mais compreendeu Jesus. João Batista. Biologicamente, era seu primo. Mas, na verdade, era o precursor. Representando o advento do próprio Espiritismo nos dias de hoje. Era a chave disponibilizada na época para se abrir os portais e entender Jesus. Tanto que Jesus dissera que dos nascidos de mulher, João era o maior. E uma das frases célebres, inesquecíveis, de João foi, dita. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai-vos. Sensibilizai. Desconecta do mundo de fora. Penetra dentro com ele, com a luz. Pois vai vasculhar as regiões sombrias, desconhecidas. E você terá mais elementos para compreender o universo que te compete trabalhar. Com Jesus, esse mergulho se faz eficiente. Bendito por ser na hora correta, no tempo da misericórdia, da sensibilidade. Que vai favorecendo para que as descobertas sejam orientadoras, terapêuticas, revolucionárias em nível moral. Então, é uma viagem que ninguém no mundo pode te oferecer. É um passaporte extraordinário para a sua imortalidade, para você superar todos os limites. E usando recursos que são mais eficazes. O conhecimento de si mesmo para aproveitar os valores adquiridos e se preparar para outros que estão em desenvolvimento. O germe da perfeição está dentro de você. O espiritismo esclarece de uma forma muito especial sobre o tema. Somos perfectíveis. Portanto, somos almas que estamos sendo forjadas para brilhar na própria luz, na conexão com o Pai Criador, sendo filhos legítimos, herdeiros de toda a perfeição ou do caminho para atingi-la como queira. Porque se os milagres que acontecerem no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidon, fazendo um paralelo com aquelas regiões que não receberam tanto, possivelmente o cenário seria outro. Ao mesmo tempo, Jesus vai falar de Cafarnaum, a sua região que mais recebeu prodígios. Ele diz, elevar-te-á sempre até o céu. A terra que foi salpicada de bênçãos. E tanto é verdade que ele diz que Cafarnaum serás aviltado até o fim do inferno. Porque se os milagres que foram feitos no teu meio tivessem sido feitos em Sodoma, ela subsistiria talvez ainda hoje. O que ele quer dizer com isso? Que onde não há o investimento do amor, da virtude, da justiça, acontecerá como em Sodoma. Sodoma representa o jogo da sedução, das paixões, do materialismo, das ideologias que tentam desconstruir a mensagem divina, há militâncias que fanatiza, que enseguece, que desenforma o campeonato da ganância, da ambição em detrimento ao semelhante, ao bem comum. O que vai acontecer nesse cenário? O que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Mas Jesus disse que se lá tivesse sido uma terra em que houvesse espaço para que o milagre da vida fosse gestado, semeado, dinamizado, por certo essas cidades estariam em pé até hoje. Cafarnaum, sob o ponto de vista histórico, é uma cidade insignificante, cheia de ruínas na atualidade, daqueles momentos extraordinários. Mas não há cidade no mundo tão importante quanto Cafarnaum, sob o ponto de vista filosófico e espiritual. Porque ela se torna uma cidade espiritual dos nossos sonhos. Por isso nos sentimos saudosos quando os nossos olhos viajam por estas histórias. Jesus no lago, Jesus curando, Jesus dialogando, Jesus abençoando, Jesus esperançando um mundo novo. Num cenário simples, bucólico, um cenário de pesca, um cenário de convivência de famílias, de uma comunidade amiga, confiante nas prerrogativas da vida espiritual. Mas, sobre o ponto de vista da Sodoma e Gomorra que ainda imperam no mundo, Cafarnaum é perseguida até os confins do inferno. O que Jesus quer dizer? Que a sofisticação trevosa das imperfeições que cultivamos na nossa intimidade jogam pedra, atacam, aviltam, criam sistemas para permitir que o mal perdure. forças que abrem as celas das cadeias em que criminosos se encontram em processos de reeducação, tentando quebrar esse processo para que eles voltem para a sociedade para semear todas as desconfianças, medos, para imperar sobre a camada dos povos, tirando deles deseducação, saúde, segurança, se tornando hidras de lerna, trazendo uma sensação que nunca são mortos nesse campeonato que nos deixa perplexos a cada dia que você liga um jornal. nesse mundo em que os privilégios, o conforto exagerado de poucos em detrimento a fome, a ruína de uma sociedade, aonde até a religião, a liberdade nos dias atuais são aviltadas, tirando das pessoas possibilidades delas viverem os seus sonhos. Cafarnaum, Jesus, o Evangelho, nunca foram tão exuberantes e todo o processo que tenta destronar, desconstruir, menosprezar, tem como consequência o rigor da lei, que é a lei consciencial, que é a lei que estabelece dentro da gente, preste atenção, exatamente a dica, a dica importante para que a gente possa superar as próprias imperfeições. A mensagem do Evangelho da manhã fala dos milagres da vida e a eles devemos voltar as nossas atenções, depositar o nosso coração nesse altar sagrado das esperanças e da fé. Jesus visita você, visita todos nós nesta manhã para dizer, tem de esperança, tem de fé, mesmo diante de todos os cenários difíceis, uma vez que eles são necessários, inclusive para confirmar a fé, para que a gente possa dar realmente testemunhos vigorosos que nós estamos na marcha, prontos para a superação. Emmanuel, o benfeitor espiritual, que tem nos auxiliado tanto a compreender Kardec e Jesus, que trouxe uma proposta extraordinária através de Chico Xavier e de outros médiuns. os Espíritos fundaram embaixadas na Terra, primeiro em França, depois no Brasil, se multiplicando pelo mundo inteiro, nos centros espíritas mais distantes, em lugares inóspitos, mas todos esses núcleos de irradiação do cristianismo são atacados até hoje, inclusive no meio que deveriam ser estimulados, uma vez que em todos os cenários políticos, filosóficos, religiosos, nós encontraremos sempre as distorções, como se fossem militâncias infiltradas tentando desconsiderar, desacreditar, tirar das pessoas a perspectiva de ver uma vida melhor, estejamos atentos, vigilantes, não para combater, mas para fazer mais luz, para fazer mais luz. Eu recebi um convite para conhecer um portal, essa semana, porque era necessário que eu me informasse, na visão do fulcro que me enviou, o convite. fui lá assistir um vídeo, fiquei quase 50 minutos vendo um indivíduo atacando a obra de Emmanuel, desconsiderando Chico Xavier como um impostor, como uma força que desvirtuou os princípios fundamentais do espiritismo. eu fiquei esse tempo todo tentando racionalizar onde que o indivíduo queria chegar, com argumentos em alguns momentos até convincentes, até que chega nos momentos cruciais, a gente vai percebendo que a mensagem vai perdendo o fôlego, as palavras começam a não ter sentido, a árvore começa a apresentar o seu fruto, a expressão do indivíduo começa a demonstrar as influências espirituais que o envolvem e ele chega na culminância de dizer que ele estava ali e todo o projeto para desconstruir a mensagem, ele usa essa expressão. E eu pensei comigo, não se desconstrói luz, luz é luz, e todo movimento que tenta dissipar a luz, impedir a luz, ele na verdade está se comprometendo com a própria luz no tempo e no espaço, no fenômeno chamado responsabilidade. O que que eu quero dizer para vocês? Uma dica, nunca combata, mesmo a treva, porque ela perde o fôlego, mentira tem perna curta, uma hora Sodoma e Gomorra caem, naturalmente você vai ver os ataques, as ofensas, você vai se deparar com ofensores, não perca tempo com eles, aproveite a oportunidade e ore por eles, e passa ao largo, com cuidado para que você não se contamine, porque quando a gente começa a prestar muita atenção no detalhe trevoso, nós podemos nos vincular e cair de uma forma mais espetacular do que aqueles que estão em queda, porque não conhecemos o nosso passado e quais são as nossas tendências. no caminho a ser percorrido e nos depararemos com as ofensas e com os ofensores. Em todos os níveis possíveis, comecemos a olhar para eles como oportunidade, como corações que necessitam como nós outros de paz, porque podem caracterizar conflitos seríssimos, doenças, obsessões gravíssimas e a gente não consegue vir na profundidade, a gente só vê a casca. Você não conhece a você mesmo, como nós podemos dizer que conhecemos o outro? Tarefa magnânima, complexa, que precisa de ser tratada com muita visão, com muita sabedoria, com muita prudência, com muito cuidado, para a gente errar o menos possível, mas não tenha a vaidade de dizer que você não vai errar mais. Vamos minimizar os erros. E quando diante deles? Aprendendo com a vida. Emmanuel nos visita agora e nós agradecemos a Emmanuel e toda a equipe espiritual por terem paciência, por terem bondade, por tanto carinho, pelos passes que eles ministram, pela água que magnetizam ao nosso favor, trazendo medicação, por nos visitar, mudando o ambiente espiritual da nossa casa, inclusive para que a gente possa fazer esse evangelho na manhã. Vocês não têm noção como os espíritos pelejam para a gente ter possibilidade de receber a mensagem do Cristo. E isso tudo não fica catalogado, não fica registrado por nenhum de nós. Graças a Deus. Porque pode ser que ficaríamos envergonhados de tanto esforço que eles fazem para nos dar o básico. e a gente muitas vezes se arroga, se avoca a presunção de sermos os únicos responsáveis pelo nosso próprio destino. Sobre o ponto de vista filosófico, a mensagem deve ser esta, você é o responsável. Mas nunca esqueça que ninguém caminha só. E sem amparo da providência divina, nós somos ainda muito ineficientes. que Deus nos abençoe. Emmanuel vai nos consolar alertando. Ofensas e ofensores. Tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, prejuízo, discórdia ou incompreensão. É imperioso observar quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações, a fim de que a mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. Ressentir-nos é cortar os tecidos da própria alma ou acomodar-nos com o veneno que se nos atira acalentando o sofrimento desnecessário ou atraindo a presença da morte. isso porque à face da lógica todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos. que carrega enfermidades ocultas que haja o impulso de tremendos enganos que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz e quando assim não seja é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância o que no mundo é a infelicidade como qualquer outra cabem ainda ao ofensor o pesadelo do arrependimento o desgosto íntimo o anseio de reequilíbrio e a frustração agravada pela certeza de haver lesado espiritualmente a si próprio aos corações ofendidos resta unicamente um perigo o perigo do ressentimento que aliás não tem a menor significação quando trazemos a consciência pacificada no dever cumprido entendendo isso amiga irmão nunca respondas ao mal com o mal considera que os ofensores são quase sempre quase sempre companheiros obsessos ou desorientados enfermos ou francamente infelizes a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram recomendou-nos Jesus por isso estamos aqui amai os vossos inimigos a nosso a nosso ver semelhante instrução além de impelir-nos a virtude da tolerância faz-nos sentir que os ofendidos de devem devem acal acal telar-se usando a armadura do amor e da paciência a fim de que não sofram os golpes do ressentimento de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação tenhamos portanto os olhos voltados para evitar o ressentimento costumamos refletir em filosofia que a natureza não perdoa porque ela não é afetada a natureza luta com com magnitude com sabedoria para harmonizar os contrastes isso é que é beleza então é uma força atuante precisamos utilizar os potenciais da alma para santificar o mundo íntimo procurando pelos valores pelas virtudes pela justiça equilibrar cada ponto que percebemos que está dissonante que está criando alguma ruptura coloque o seu coração diante do altar da vida dando a cada um segundo as suas obras procurando perceber que o que tudo está conectado no universo a começar pelas experiências do passado com o hoje que se preparam para o futuro todas as almas que nos visitam pela simples reflexão mental pelo telefonema pela mensagem que nos visita são almas que fazem parte de um cenário bendito que é a tua vida e quando elas se apresentam é a oportunidade de você sacralizar dar sentido a vida oferecendo o que você tem de melhor e quando elas apresentarem painéis sombrios de discórdia de ofensas de dúvida aprendamos com os espíritos e vamos transformar o que chega em elemento que fertiliza não é assim que fazemos na lavoura quando usamos um esterco não é assim que a gente trabalha para a produção arando a terra mas ao mesmo tempo oferecendo aqueles recursos físicos químicos para promover a biologia do processo então vamos transformar pedras em pães conforme sugere Jesus o que for tempestade apláquia domina aprenda com Jesus a cuidar da natureza dos ventos e quando na calmaria prepara-te porque é uma oportunidade de reflexão quanto a chegada dos ventos para que a viagem prossiga é um momento que sugere que temos que parar diminuindo para que a viagem prossiga mais à frente e quando a tempestade surgir que aprendamos também a lidar com a redução com a diminuição da intensidade é um bailar é uma arte divina a cada novidade que bate a nossa porta mas não ressinta jamais prepara o teu coração proteja-o com a couraça da caridade como ensina Paulo de Tarso agindo no bem apesar dos homens apesar das adversidades esteja mantida a conexão com Deus com os bons espíritos que nesse momento oferecem rosas para você engrinaldando seus esforços trazendo tranquilidade serenidade mas acima de tudo fé é fundamental esperança e juntos não esqueçamos podemos muito mais e nós estamos nos reunindo juntos com Jesus e com ele venceremos ó Jesus rogamos que nesse momento abençoe a todos os lares que todos sintam a tua presença amorosa levando a medicação necessária o estímulo e o consolo para nós outros e para os nossos familiares rogamos Senhor pelos que sofrem aqueles que passam pela desencarnação coletiva dos dias atuais que no mundo espiritual eles se despertem equilibrados serenos uma vez que a morte é só do corpo prosseguimos a vida continua nós que aqui ficamos devemos pensar assim as páginas vão sendo repaginadas a vida prossegue precisamos de continuar escrevendo no livro da vida as respostas que a vida vão trazer no amanhã que depende então de escrevermos com bondade com justiça e com esperança essas frases de ouro dos dias atuais ah Cafarnaum vem a nós ah Jesus esteja conosco e que os bons espíritos nos ajudem a subir as escadas na direção do alto e eu encerro com Emmanuel quando disse que o lar é o primeiro degrau para acender as culminâncias dos céus estejamos no lar da paz das bênçãos e da caridade os nossos amigos espirituais se despedem desejando a vocês todos um bom dia Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo sempre Amém Amém.